Esse que encontra-se na tela é Guilherme Velho, vamos ver o trecho de uma participação dele num podcast. Esse vídeo encontra-se no canal Guilherme Velho. Guilherme Velho Espírita se dedica aos estudos da mediunidade e investiga o fenômeno da mediunidade. E nesse seu trabalho de investigação, Guilherme Velho já se deparou com inúmeros casos de fraude. Casos de fraude que, inclusive, ele ajudou a desmascarar. O caso mais famoso, inclusive, é aquele que nós fizemos menção quando comentamos a fala da Mayra Rocha. Mas essa sua fala, essa fala que vamos ver agora, não é em relação a um caso de fraude. Muito pelo contrário. Guilherme Velho afirma que esse é o caso mais impressionante que ele teve oportunidade de investigar. Por sinal, nós fizemos menção a esse caso quando reagimos à fala do Daniel Gontijo. Nós fizemos menção a esse caso, que é o caso da ossada encontrada na Lagoa do Juvenal por intermédio de uma psicografia. Vejamos o que nos diz Guilherme Velho. Ouviu a foto? Que esse caso foi o maior caso, o caso mais intrigante de psicografia que eu pesquisei. E esse caso hoje está nas mãos de uma faculdade aqui de medicina, que está publicando um artigo científico para publicar numa revista científica da Europa. Esse caso eu levei para essa universidade, apresentei lá. E eles estão fazendo esse trabalho. Esse caso ocorreu no Ceará. Foi o caso com o médio Nilton Souza, o caso da dona Maria. Ela tinha um filho que tinha transtornos mentais. E ele saiu de casa, certo dia, e nunca mais voltou. Ele saiu e nunca mais voltou. Desapareceu. Então essa senhorinha, quase 80 anos, eu tenho quase uma hora de entrevista com ela, o Galdino, o filho dela, saiu e nunca mais voltou. Essa mulher ficou tão desesperada que ela começou a fazer cartazes. Ela saia de casa de manhã cedo. O Ricardo só voltava à noite. Colando cartazes em ônibus, delegacia, abrindo gaveta de ML, indo para hospitais, delegacias. Ela passou dois anos andando todo o Ceará procurando o filho dela. Até que uma amiga convida ela para conhecer o trabalho do médio Nilton Souza no Ceará. Ela vai para o Lar de Clara. Quando chega lá, ela recebe uma carta psicografada. Mas não foi do filho, foi do ex-sogro dela, do avô do filho dela, do ex-sogro. E na carta, o filho, o avô, no caso, que também tinha o mesmo nome do filho, ele pede para ela parar de procurar o filho dela, o Galdino, nos ML, nos hospitais. E que ela se dirigisse à Lagoa do Juvenal. Está aí, olha aí, olha a psicografia. Ele manda ela, olha aí, se você der para ler, ele está mandando ir na Lagoa do Juvenal. Vá antes, olhar, procurar, olhar as ossadas da Lagoa do Juvenal. O espírito manda ela procurar as ossadas que foram encontradas na Lagoa do Juvenal. Ela não sabia de ossada nenhuma, tanto que ela acreditava que o filho estava vivo, tanto que ela estava andando fazia dois anos. Então, ela vai na Lagoa do Juvenal. Quando chega lá próximo, ela viu a delegacia, vai na delegacia. Vejamos, só aí a gente tem algo bastante impressionante para nós levarmos em consideração a partir da informação obtida através da média unidade. Só o fato de a psicografia indicar um local específico para a busca, isso já deveria ser suficiente para abalar, nem que fosse um pouco, a ideia preconcebida daqueles que partem do entendimento de que essas coisas não existem, de que espírito não se comunica, de que não existe média unidade. Mas não importam as evidências. As evidências pouco importam, porque não há disposição para estudo, como nós comentamos naquele vídeo lá do Daniel Gontijo. Não há interesse sério em estudar os casos. Então, já se parte da ideia de que essas coisas não existem. Portanto, a partir dessa conclusão, conclusão que se alcança sem qualquer investigação em relação ao caso, há margem para que você faça especulações. Então, é muito fácil vir alguém e dizer assim, ah, isso daí é um caso de fraude. Mas, houve estudo, houve uma investigação? Não, nada foi feito nesse sentido por parte das pessoas que apressadamente reforçam a sua ideia preconcebida a partir de afirmações baseadas em nenhum estudo. Esse aqui é o ponto. Não há disposição para estudar seriamente. Há uma ideia preconcebida que é reforçada a partir de afirmações que são colocadas de forma apressada. Então, é muito fácil vir na internet e dizer, esse é um caso de fraude. E o pior é que não só não se estuda, como também não há qualquer disposição de se debruçar em torno do trabalho dos outros, do estudo que os outros fizeram, da investigação implementada por outras pessoas. Até porque, quando se parte da convicção de que essas coisas não existem, qualquer estudo que seja contrário a essa convicção é um estudo que é rebaixado, é considerado um estudo inferior, é um estudo que possui viés de confirmação. Então, vejamos, muitas vezes, essa postura é apresentada como sendo científica. Uma ideia preconcebida, uma convicção formada é, muitas vezes, apresentada como sendo uma postura científica. Mas disposição para estudar e investigar os casos, nós não vemos. Vejamos o que continua a dizer Guilherme Velho. Ela pergunta ao delegado sobre as ouçadas que foram encontradas na Lagoa do Juvenal. O espírito manda ela procurar as ouçadas que foram encontradas na Lagoa do Juvenal. Ela não sabia de ouçada nenhuma, tanto que ela acreditava que o filho estava vivo, tanto que ela estava andando fazia dois anos. Então, ela vai na Lagoa do Juvenal. Quando chega lá próximo, ela viu a delegacia, vai na delegacia. Quando chega lá, ela pergunta ao delegado sobre as ouçadas que foram encontradas lá. O delegado diz, eu não lembro de nenhuma ouçada, não. Aí, eu acho que foi o escrivão que estava ao lado. Diz, não, doutor, tem sim. Uma ouçada lá que foi encontrada. E aí, ela diz, é meu filho. Como é que você sabe? Ela conta a situação toda e eles resolvem fazer a exumação do corpo e fazer o exame de DNA. E ela? Espera, nesse segundo, nesse interregno, entre sair o exame de DNA, ela vai ao lar de Clara novamente, dona Maria vai e recebe a segunda carta. Dessa vez, do próprio filho, que ninguém sabia se estava vivo ou se estava morto. Nem a mãe sabia, quanto mais o médium. E ali, ele se comunica, escreve, conta o que aconteceu. Ele diz que viu a lagoa, desceu do ônibus, achou a lagoa muito bonita. Quando estava lá, recebeu, chegaram três indivíduos, deram uma paulada com muita força nele, que ele não aguentou, morreu. Conta que tocaram fogo no corpo dele, que queimaram as ouçadas e que abateram com tanta força que ele não aguentou e morreu. E acharam que ele tinha dinheiro, ele não tinha. E ele morreu. E que agora a mãe ficasse tranquila, que o exame de DNA vai dar positivo. Porque as ouçadas eram ouçadas dele mesmo. Tem aí a ouçada que a gente também conseguiu. E foi feito o exame de DNA e ficou comprovado que era o corpo do Galdino. Está aí a ouçada. E já estava já... Não, ela queimada. Tem outra foto aí mostrando. Ela toda queimada. Exatamente como ele falou na carta. E recentemente se conseguiu o depoimento do pai de um dos assassinos, que já morreu, e o pai confirmou que o filho matou ele, a paulada. Aí eu pergunto... Eu pergunto aos céticos, aos materialistas, como é que o inconsciente pode produzir essa informação? Como é que o inconsciente pode trazer o local de uma ouçada de um morto que ninguém nem sabia se ele estava morto ou se ele estava vivo? Como é que se explica isso? Porque nem ela teria essa informação. Nem a mãe tinha. Pois bem. Então aí nós temos os questionamentos retóricos de Guilherme Velho. Mas como nós falamos, pouco importa. Porque quem parte de uma ideia preconcebida, de uma convicção ferrenha, pouco importa as evidências. Eu aproveito a oportunidade para fazer referência ao capítulo dos sistemas. Porque quando se fala de inconsciente, etc., a gente se lembra que lá no capítulo dos sistemas, Allan Kardec aborda essa possibilidade no sistema que era conhecido como sendo o sistema do reflexo. Outro sistema que é bastante utilizado até hoje para refutar os fenômenos espíritas é o sistema sonambúlico. A terminologia muda, mas, no fundo, o princípio é o mesmo. E Allan Kardec refutou todos esses sistemas. Como ele mesmo vai dizer, nenhum dá conta de todos os fatos espíritas. Só o sistema multiespírita, como ele coloca, é o que corresponde à realidade dos fatos. E por falar em Allan Kardec, é claro que nós nos lembramos da Revista Espírita, porque, através dela, ele colocava em evidência casos como esse. Nós vamos encontrar na Revista Espírita Allan Kardec colocar esses casos em evidência. Não porque esses casos dão à mediunidade um caráter de excepcionalidade. Muito pelo contrário. Mas, para que esses casos pudessem ser compreendidos a partir da teoria divulgada. Teoria que era divulgada no sentido de que as pessoas pudessem, a partir dela, se sentirem à vontade para, também por conta própria, se dedicarem ao campo experimental. A gente vê na Revista Espírita Allan Kardec estimular as pessoas, não só a partir da teoria, mas também a partir desses casos. Um caso como esse certamente apareceria na Revista Espírita, Revista Espírita que vem sendo publicada até os dias de hoje, atualmente, sob a administração do Conselho Espírita Internacional. Mas, vejamos, se um caso como esse aparece lá. Não aparece. Esse caso, praticamente, não teve repercussão no movimento espírita brasileiro. Se nós pensarmos no papel central que a FEB desempenha, pode-se dizer que a FEB praticamente não deu destaque algum a esse caso. Para que a FEB tivesse dado destaque a esse caso, a Federação Espírita Brasileira teria que ser outra. A Federação Espírita Brasileira teria que compreender a proposta de Allan Kardec para se valer dos meios de divulgação para fazer o que Allan Kardec fazia. Mas nada é feito nesse sentido. Pelo contrário, se nós nos lembrarmos daquele vídeo institucional a respeito da busca por mensagens, a gente vê que a ideia é mais ou menos contrária, por exemplo, ao que é feito pelo trabalho das cartas consoladoras. Diga-se de passagem, trabalho que é até de certa forma mal visto. Por quê? Porque foge do molde institucional. Não é à toa que nós vimos, reagimos lá ao vídeo. O que é que foi dito? Mensagens até podem ser direcionadas durante os trabalhos. Que trabalhos? O trabalho que o Centro Espírita implementa a partir de um modelo que é apresentado. As cartas consoladoras, seguindo o padrão Chico Xavier, é algo que foge desse modelo. Diga-se de passagem, o trabalho das cartas consoladoras ainda se ressente muito da visão do Chico Xavier. Não é à toa que esses médiums todos repetem a ideia de que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, é uma visão que ainda está distante da proposta de Allan Kardec, no entanto, já escapou do molde institucional e por isso é um trabalho que é visto com uma certa desconfiança. É a mesma desconfiança que existe em relação à mediunidade de cura. Então, não é de espantar que esse caso, assim como outros, não sejam colocados em evidência. Eles vão na contramão de um modelo de trabalho, numa visão religiosa, numa certa maneira de fazer as coisas, compreendida como sendo a maneira correta, mas que quando nós vamos examinar a partir do que Allan Kardec nos orienta, quase sempre essa visão entra em contradição com as orientações kardesianas. Me diga aqui nos comentários se você tomou conhecimento desse caso quando ele veio à tona. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o trabalho do Guilherme Velho, eu vou colocar o link para o canal dele aqui na descrição, beleza? Era isso que eu tinha para dizer, até uma próxima, valeu!